Rapazes e raparigas E bailinhos, alegrando a sua aldeia Baila mal que nos caminhos, baixar a massa a bater E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarrinho de animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrinho de animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarrinho de animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarrinho de animação Vá lá dançar! Suas bandas e touradas Concertos e cantorias Procissões e rumoradas Públicos e rumarias São lindas as tuas frestas E em cada aldeia é diferente Com as tradições modestas E assim como a sua gente E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarrinho de animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarrinho de animação Puxa aí Raparigas e alindas e sorridentes Cantam as suas cantigas Para todos os presentes Dançam marchas e bailinhos E em cada aldeia é diferente Bailinho de rodas, chamarrinho de animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarrinho de animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarrinho de animação Bonito, é verdade! Bailinho de rodas, chamarrinho de animação Bailinho de rodas é uma tradição Rapazes e raparigas E alegres e sorridentes Cantam as suas cantigas Para todos os presentes Dançam marchas e bailinho Em cada aldeia é diferente Baila a malta nos caminhos Da xaramba, safatei E o chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação E o chapéu de palha é uma tradição Bailinho de rodas, chamarei de animação